Mas eu entrei na Medabil na gestão de contratos, montagem, depois eu passei para a fábrica. Algumas vezes eu fiquei com fábrica e montagem, muitas vezes, mas era um volume muito grande, a gente tinha 180, 200 obras em andamento na época, então a gente pegou aquele pico lá do crescimento da economia brasileira lá de 2008 até 2013, 2012, nós tivemos um PIB no Brasil de construção super alta, um PIB como um todo alto, então era complexo. E eu, na fábrica, procurava otimizar o projeto sempre de engenharia para que facilitasse o processo de fábrica, porque a gente tinha volumes muito grandes. E eu vivia pegando coisas na fábrica, batendo foto, trazendo para a engenharia, enfim, para poder melhorar. E vivia reclamando. O conselho um dia me disse, agora você vai assumir engenharia também, para de reclamar. Então eu assumi, nesse momento, engenharia e fábrica. Aí a gente também começou a aplicar a linha na engenharia, criou fluxo contínuo de projeto, criamos uma área de padronização, porque por mais que a Medabil tivesse, digamos, um produto já padrão, tem uma série de detalhes que precisavam ser feitos, que muitas vezes caía na mão de um projetista e ele, às vezes, não tinha a experiência necessária para fazer um projeto que a gente chama de Design for Manufacturing Assembly, que fosse um projeto mais manufaturável. de um projeto mais naturável.